Música Parece que ele já está livre do fel. Tá, e agora? Ele volta para o corredor da morte. Sem mais nem menos? Está curado. O tumor causou picos de adrenalina, o que com certeza levou aos ataques explosivos que o tornaram um assassino. Meu Deus, tem razão. Vamos avisar o cirurgião para guardar o tumor que vai para o banco de testemunhas. A gente pode ser testemunha na apelação. Sentiu o cheiro? Acho que é o fedor da hipocrisia. Você nem queria saber se o ambiente social do Clarence era responsável pelo que ele se tornou, mas agora está disposto a testemunhar quando toda a culpa no pequeno tumor. O ambiente social de alguém é bem diferente de sua biologia. É, porque você só superou um deles. Vamos dar um passe livre para o Clarence, o que vai enfurecer todos os outros que sofrem de fel e que conseguiram controlar seus ataques de raiva, se tornar advogados, pilotos de corrida, ou mesmo médicos. A remoção do tumor encerra os picos de adrenalina. Não o absolvem. Você quer que ele seja executado? Não é o que estou dizendo. Tem uma opinião? Todos têm uma opinião. Eu acho que vou testemunhar na apelação dele. Faça o que achar certo. Quando chegar a hora. Mas aí é só uma atuação. E aí é só... Negação, raiva, marganha, depressão, aceitação. Aceitação.